Balança, 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 mas não cai. É, aqui nos principais estaduais pelo Brasil, a gente mostra tudo. Começamos com Santos e Palmeiras e ó, o Verdão dançou. Vai Alexandre Marcos. Depois da cobrança de escanteio, Vitor Hugo subiu mais alto que todo mundo para fazer um a zero. Ricardo Oliveira achou o Renato livre, que só tirou do goleiro. O equilíbrio deu lugar a um maior domínio santista na etapa final. E de tanto tentar, Ricardo Oliveira foi recompensado com este golaço. Ele dividiu com a zaga e teve frieza para tocar por cima do goleiro. Final, Santos de virada a dois, Palmeiras um. No Maracanã, Niltinho, do Volta Redonda, chutou na trave. No rebote, Henrique empurrou com a barriga. Um a zero, Volta Redonda. O Flamengo empatou neste chutaço de Paulinho. Um a um. No final do jogo, Alexandro virou para o rubro negro. Dois a um, Flamengo. No Engenhão, gol só no segundo tempo. O goleiro Santiago saiu mal e Renan abriu o placar para o Botafogo. Contra o Tigres, um a zero. Jobson chutou de longe. Santiago aceitou. Dois a zero. O lateral Gilberto marcou um lindo gol, depois de deixar três jogadores na saudade. Três a zero, Botafogo. Placar final. No beira-rio, Léo avançou pela direita, passou pela marcação e cruzou. O zagueiro Diego Rocha cortou a bola para o fundo do próprio gol. Inter um. Aimoré a zero. Fabrício cruzou. Lisandro Lopes ajeitou. E Sacha conferiu. Dois a zero, Inter. Heber mandou uma bomba de fora da área. A bola explodiu na trave. Fabrício definiu o marcador. Internacional três. Aimoré a zero. Aimoré a zero.